O estilista de moda, Alexander McQueen, tinha como símbolo a caveira, que significa que a vida é efêmera. E não só a vida, como o sucesso e a própria felicidade. E olha só que ironia da vida, ele se matou. E eu te pergunto, será que você não está esperando a próxima encarnação para você ser feliz? O nome é Roberto Pantoja e você está assistindo a Empreendedor de Sucesso? Muitas pessoas se questionam, o que vale a pena? E a gente vê que a sociedade ensina, como educação financeira, que você deve juntar dinheiro a vida toda, para quando você estiver velho, você receber a sua recompensa. Não existe educação financeira para você se arriscar, para você curtir a vida, para você construir um império, para você fazer diferença na vida das pessoas, para você servir o maior número de pessoas. A educação financeira que existe é para você sempre ser uma pessoa medíocre. Eu entendo que as pessoas devem ter objetivos e metas, mas a gente tem que se questionar nesse modelo de sociedade. Afinal de contas, como é que a gente pode atingir o sucesso? O que é o sucesso? Será que vale a pena curtir a vida durante o tempo todo e ter uma velhice com pobreza? Será que vale a pena se sacrificar a vida toda e ter dinheiro? Se no final das contas você não vai morrer do mesmo jeito, o que será que vale mais a pena? Qual modelo é o mais interessante? Eu te pergunto isso. E será que não vale a pena uma terceira via, que é uma via que eu acho muito interessante, que eu estou vendo que está surgindo como tendência na nossa sociedade? Será que não vale a pena você se sacrificar por um período de tempo? Vou dar um exemplo. Você pode pegar e sacrificar de maneira medíocre por 30 anos da sua vida e conseguir guardar 1 milhão de reais, por exemplo. Agora, será que você não pode se arriscar muito, apostar numa coisa muito grande e se sacrificar por 3 anos ou 4 anos da sua vida e obter esse mesmo 1 milhão de reais que você demorou 30 anos para obter para poder curtir a vida mais jovem? Aí eu te falo, será que dar esse dinheiro vai durar? Aí eu te falo, por que você está preocupado com isso? Será que você não pode pegar e ter várias fases, picos de felicidade, picos de sucesso na sua vida? Será que você não pode trabalhar durante 3 anos com sacrifício, com empenho, apostando alto, curtir durante o ano, depois trabalhar mais 3 anos e ter vários picos de sucesso? Por que a vida tem que ser estável? Quem disse isso? Quem provou isso? Qual é a pessoa feliz que disse isso? E vai dizer que a felicidade também é efêmera. Significa que ela dura pouco tempo, são momentos passageiros. Será que você tem momentos de felicidade durante o seu dia? Durante a sua vida? Será que não vale a pena você ter um momento de felicidade na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira? Que momentos que você pode ter? Comendo uma sobremesa, indo fazer algum exercício físico, indo passear no parque, indo jantar fora. Você pode ter vários momentos de prazer, fazendo alguma coisa que você gosta, jogando videogame, assistindo filme. Será que não vale a pena a gente curtir vários momentos da vida? Ser feliz todos os dias? Eu observo que as pessoas estão esperando a próxima encarnação para ser feliz, achando que a vida é como um videogame, que ela vai morrer e vai voltar, e finalmente ela vai ser feliz. E ela fica tentando agradar todo mundo, agradar a família, agradar o esposo, agradar a esposa, agradar os filhos, agradar todo mundo. Mas esquece de agradar a si mesmo, que é a pessoa mais importante, que é agradar a sociedade, os pais. E aí eu te pergunto, mas eu quero construir alguma coisa para os meus filhos. A melhor coisa que você pode construir para o seu filho é a educação, é o conhecimento. A partir do momento que ele tiver educação e conhecimento, ele vai conseguir se virar, vai entender como é que o mundo funciona, e provavelmente vai conseguir ter essa vida, que muitas vezes você gostaria e sonharia em ter. Então a educação é a melhor coisa que você pode ajudar para o seu filho, porque inclusive ele pode, inclusive, se você der amor para o seu filho em educação, provavelmente ele vai até querer cuidar de você, porque eu acho que tudo que vai, volta. Então a partir do momento que você esqueceu da sua família, que você sacrificou a vida toda, para para pensar, às vezes o seu filho não vai querer se sacrificar por você, não vai querer estar do seu lado no momento que você precisa, porque você não estava do lado dele no momento que ele precisava. Então é melhor a gente, vale a pena a gente questionar esse modelo de vida que foi criado. E se você parar para pensar, todos os homens mais importantes da história, todos os grandes pensadores, sempre tiveram como símbolo a caveira, porque a vida é efêmera. Você pode pegar o William Shakespeare com Hamlet, e tantas outras obras importantes que falam da efemeridade da vida. Então pense nisso, tudo é efêmero. Será que vale a pena você ter dinheiro para poder colocar no caixão? Será que se você tiver dinheiro na sua velhice, será que vai ser suficiente para poder pagar o seu gasto com saúde? Um país como o Brasil, por exemplo, um dia no TI chega a custar 25 mil reais. Então às vezes você pode ser multimilionário, ter muito dinheiro, e não vai ser suficiente. Para para pensar, será que esse modelo está certo? Deixa um comentário aí, me fala o que você acha. Espero que você tenha gostado. Não vamos esquecer de compartilhar e de curtir. Claro, deixar um comentário, o que você achou realmente disso, o que você faz de diferente para a sua vida. De entrar no meu canal Roberto Pantodio no YouTube, para assinar e favoritar. E claro, atuar no site sucesso.com, o 3S, para você empreendedor que quer fazer as coisas diferentes. Às vezes quer ter picos, picos de sucesso. Eu vejo quantas pessoas famosas aí, o cara vai e não consegue. Ele fica famoso, e de repente ele fica no anonimato, e ele se desespera, achando que a vida é uma estabilidade, uma estabilidade de sucesso, uma estabilidade de mediocridade. Na verdade, a vida são vários picos. A vida é efêmera, o sucesso é efêmero, tudo é efêmero. Aproveite cada momento, a vida é agora. É isso, até mais.